e esse salve 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 né todos aí minha galera do meu canal e nivana tag hoje no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouco as novidades eu vim aqui que ainda tô finalizando um pouco que essa parada do do evento né para tá pegando alguns prêmios eu fui lá no avatim plaza peguei as paradas da das ficha né agora eu vou lá no café gastar minhas ficha que roupa é essa dessa garota em deixa eu ver o que ela falou bom dia se alguém estiver precisando tem 13 estrelas de prata no avatim plaza esse negócio que ela tá falando de 13 estrelas é o é a parada do evento ela ainda deve estar meio perdida com isso mas ok então eu vou mostrar para vocês minha galera as novidades é que o avatim lançou né eu vou mostrar que as novidades trabalhando um pouco no café eu vi que o avatim tá com uma parada quando você entra na sala deixa eu ver aqui se vai aparecer vamos ver que tipo ó parece que tá com a nova animação né eu não sei se de vocês estão assim mas o meu tá com essa essa parada aqui dessa animação né eu vou tá me sentando aqui vou sentar aqui nesse sofá aqui pra gente ver as novidades né fazer um pedido aqui que eu não sei quem tá trabalhando tem uma menina aqui trabalhando ver se ela me faz o pedido aqui eu tô lutando pra pegar essa pose que tem que ter 50 né que essa parada aqui ó dessa pose eu não sei se é uma pose ou uma dança ainda tô fazendo concluindo né minha galera devagarzinho quando dá aí eu vou concluir na lkwd tá aqui ó tem uma aqui tem uma lá no na parada do shopping né que é o lançamento aí dessa roupa que o avatim tá né tá fazendo a divulgação aí ela vem me atender aqui que legal filipa youtube ela é youtube ó filipa youtube portugal vou adicionar ela aqui canal depois eu vou ver o canalzinho dela e vou deixar um like aqui pra ela né e é sobre isso né minha galera aí eu vou mostrar pra vocês as novidades eu tava dando aqui no meu rolê não vi todas as novidades ela já aceitou meu pedido eu não vi todas as novidades mas eu vi que também tem pacotes né aqui tantos pacotes que retornou né alguns pacotes que né esse aqui é retorno onde tá no valor absurdo né de duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos como eu sempre falo né minha galera os pacotes tão muito caro o avatim fez um aumento de pacote incrível né que deixou muita gente decepcionado aquelas pessoas que tava acreditando em voltar no game acabou saindo mais fora ainda né e aqueles que ainda persistem como eu que gosta do game ainda persistem está aqui mas não estão gastando né que por mais que você goste do jogo não é obrigado você gastar você gasta aquilo que você pode se você tem uma economia pá eu vou comprar essa aqui que eu gostei faz igual eu que os preços me gata um absurdo eu não sei que milagre ele ainda não aumentou os pacotes dos vips né mas os pacotes dos avacões os pacotes dos gemas os pacotes todos esses pacotes aqui é o que lança todos teve aumento né é uma coisa incrível isso esse pacote aqui como vocês podem ver que a oferta do momento tá no valor de cento e setenta e seis em duas asas duas roupas né e moedas roxas né chama-se de moedas roxas né que é o tal dos craos aí tem esse também aqui que é o mais popular é um pacote novo onde vem roupas e moedas roxas né e moedas roxas no valor de cem reais e noventa e nove centavos absurdo né minha galera um pacote que era cinquenta reais o avacão aumentou quando bota um pacote de cinquenta reais quase não vem nada é complicado e esse aqui que é oferta sempre juntos que algumas poses né seis poses onde você pode tá comprando aí no valor de trinta reais e quarenta e nove centavos lembrando que aqui só vem as poses não vem a vacões nem vem gemas beleza então foi um dos lançamentos aí que o avô aqui colocou na loja na terça-feira beleza que foi dia vinte e oito esse vídeo tá indo para o canal dia vinte e nove de novembro né praticamente um mês tá indo embora agora vamos ver outra coisa aqui interessante deixa eu comer aqui minha paradinha né deixa eu comer aqui deixa eu fazer outro pedido aqui pra garota conta fake né a menina tá com a conta fake ali tem uma e uma aqui que deve tá fazendo alguns pedidos né então agora vamos pra loja né a gente vai aqui pra loja casas né não foi lançada parece que a vaga esqueceu um pouco das casas né pet screen também não foi lançado conjunto de animação vamos ver aqui o que que ele lançou parece que lançou aqui poses tanto sozinhas né vamos ver essa aqui lançou essa aqui fashionista agachada né lançou essa aqui sentada lançou essa aqui ótimos dois amigos né conversando né que legal uma pose bem legalzinha e essa aqui que foi o último lançamento aí que foi o último conjunto foi da semana passada e graciosas então só lançou praticamente uma pose duas poses né duas paradinhas e uma pose limpar beleza foi o lançamento de terça agora nas partes de roupas né vamos ver aqui ao lado dos homens foi lançado algumas calças algumas blusas um traje ali muito lindo hein foi lançado essa roupa aqui ó roupa príncipe né olha que linda uma roupa bem diferenciada até combinou com meu cabelo né eu troquei o cabelo coloquei aquele cabelo ali depois eu enjoo boto que tem a ver comigo na minha vida real que eu gosto muito do embolado né onde eu tenho quase toda coleção tem mais a ver com meu real isso aí não nesse aí eu boto mais para poder o avatar ficar um pouco diferenciado então foi lançado algumas roupas foi lançado essa roupa aqui ó você pode tá adquirindo esse traje aí né em avacões né também foi lançado ali asas né então dali para baixo os lançamentos aí da semana passada agora vamos ver o lado das mulheres lá das mulheres foi lançado cabelos bem diferenciado asas roupas olha que legal bolsa bolsa isso aqui bolsa que bolsa legal uma bolsa bem diferenciado em que legal essa bolsa aí né foi lançado essa bolsa botas calças calça em avacões olha essa saia que lindinha né saia florida mini saia de veludo olha que legal gostei dessa saia foi lançado algumas calças ó que legal então bastante bolsa aí do lado das mulheres aí do lado das mulheres isso aqui é o que pulseiras e unhas olha que legal também foi lançado aí beleza minha galera saia olha essa saia rasgadinha aqui que maneiro hein eu já vi gente com a saia assim né na vida real uma moça né que entrou na loja para comprar ovos com tipo de e sai assim show de bola então praticamente fosse lançamentos aí do lado das mulheres bastante vestidos roupas né algumas coisas bem interessante aí para vocês ficar como no estilo beleza então praticamente foi esses os lançamentos nas partes de móveis o avacinho quase não lançou nada aqui tá tá tudo né da semana passada né nas partes dos vips os vips sempre atualizada a cada mudança de mês ou quando o avacinho resolve joga alguma coisa aqui na loja dos vips lembrando que você só pode comprar quando você assinante vip tanto bronze como prata como ouro beleza então é sobre isso né minha galera então as duas novidades praticamente foi essa que o avacinho lançou né não sei se você gostou de alguma coisa eu particularmente gostei de algumas coisas gostei de algumas roupas né tanto do lado das mulheres como do lado dos homens né eu achei bem interessante algumas roupas algumas coisas bem legais aí eu tô com esse cabelo aqui como vocês podem ver cabelo bem diferenciado né esse cabelo aqui é de moedas roxas que eu adquiri muito bonitinho a menina vem me atender aqui que ela tá usando a conta fake e vamos comer aí eu fiz aqui 44 pontos né ainda falta um pouco mais que eu tá pegando aí que eu não sei se é uma ação ou é uma pose beleza minha galera o evento né ainda falta bastante dias né para o evento aí se finalizar espero que você gostar de coração vocês tenham curtido essas novidades né mostrei vocês veem que o avacinho tá com essa interface né de quando você vai para algum lugar parece que vem aquele negócio preto assim abre né parece que é uma nova né uma nova paradinha para você uma nova ação né quando você troca de cenário aí fecha assim a paradinha eu vou tentar trocar aqui rapidinho para vocês verem vamos escolher um cenário aqui vamos lá no recanto aí você vai ver quando eu trocar de sala fecha assim ó uma nova interação ó aí assim que completo fecha ó ó olha 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 vai vir agora ó lá fica tela preta e abre tá vendo é bem legal então é isso minha galera o vídeo foi esse Deus abençoe cada um de vocês aí todos ao redor de vocês tamo junto e até o próximo vídeo aí das novidades né que vai ser lançada aí na quinta-feira beleza Deus abençoe compartilha com seus amigos nas suas redes sociais deixa aquele joinha que a sua participação e caso você caiu de paraquedas já convido você a se inscrever para não perder nenhuma novidades por aqui tamo junto